E aí galera, aqui é a Carol e bem-vindos ao ASUS Brasil ROG. A placa de hoje é a H110MCBR. Ela tem suporte para a 6ª e 7ª geração dos processadores Core e da Intel, tem 4 portas SATA 3 de 6 Gbps, 2 slots para as memórias e 1 slot para a nossa placa de vídeo. E agora vamos para o que interessa. E esse aqui é mais um dos modelinhos que a ASUS trouxe para a produção nacional. Isso significa que ela está num valor mais acessível para você que está buscando uma placa que tem suporte a 6ª e 7ª geração dos processadores da Intel. Ou seja, aqui o soquete é um 1151. Quando a gente fala de VRM, aqui a gente vai ter 4 fases para o processador, duas fases para a iGPU e uma fase para a memória. Falando de memória, temos dois slots. Aqui com suporte a 32 GB de memória DDR4 e frequência de até 2133 MHz. Aqui a gente vai encontrar o nosso slot PCI Express X16, que é onde a gente vai fazer a instalação da nossa placa de vídeo. Esse slot em especial tem soldas mais reforçadas para que mesmo com o peso de placas de vídeo mais robustas, mais pesadas, o slot acabe não cedendo. Temos também mais dois slots PCI Express X1 e, por fim, um slot PCI. Falando um pouquinho de armazenamento, aqui a gente vai encontrar 4 portas SATA 3 de 6 GB por segundo. O codec de áudio aqui é um Realtek ALC887 e o controlador de rede é um Realtek RTL8111H. Falando rapidamente dos conectores que a gente encontra nessa placa, a gente vai ter o fã do CPU, temos um conector de fã também para o sistema como um todo, um conector USB 2.0 para o painel frontal e um USB 3.1 também para o nosso painel frontal. Lembrando que cada um dos conectores na placa suporta até duas portas USB e seu gabinete precisa ter suporte a essas tecnologias. Falando um pouquinho agora do nosso painel traseiro, temos duas portas PS2, uma porta com saídas de vídeo vão ficar em HDMI e VGA, quatro portas USB 2.0, duas portas USB 3.0, o nosso conector de rede RJ45 e os nossos conectores de áudio. E essa é a H110 MCBR. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, pode colocar aqui embaixo nos comentários. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu like e também ativa as notificações. Eu vou ficando por aqui, até a próxima!